RABINO RESPONDE Trazem tristeza, melancolia Mas tem outras coisas que são boas Ninguém tem a vida somente preta ou somente rosa Então tem que se concentrar nas coisas que são boas Funcionam, o sucesso As coisas que lhe dão prazer Pode ser uma leitura, pode ser a família Pode ser uma atividade, pode ser um hobby A pessoa tem que se concentrar no que lhe gosta E lhe dá prazer e satisfação Depois ele tem que contemplar quanto que lhe foi abençoado por Deus Saber é ver que ele tem saúde, energia Ele tem família, ele não está sozinho A pessoa tem que realmente agradecer As coisas boas Concentrar-se nas coisas boas que ele tem Muitas vezes somos ingratos A gente não percebe quanto Deus nos abençoa We take it for granted A gente pensa que é natural acordar de manhã As pessoas que vão dormir não acordam de manhã Então tem que agradecer, ser grato E a terceira coisa tem que ter objetivos Finalidades Coloca um objetivo na sua vida Eu gostaria de terminar isto Eu gostaria de plantar aquilo Eu gostaria de construir aquilo E assim em diante A pessoa tem que ter objetivo Tendo objetivo é mais fácil a pessoa ir caminhar Perseverar e lutar para conseguir E aí E aí